Música Olha, vamos ler a Bíblia em um livro de Mateus, capítulo 13, verso 25, 30 e do 37 ao 38 que diz Mas dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se E quando a erva cresceu, frutificou e apareceu também o joio E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe Senhor, não semeaste tu no teu campo a boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse, o inimigo é quem fez isso E os servos lhe disseram, queres pois que vamos arrancá-lo? Porém, eles lhes disse, não, para que eu colher o joio, não arranqueis também com ele o trigo Deixai crescer ambos, juntos até a ceifa E por ocasião da ceifa, dizei aos ceifeiros Colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar Mas o trigo, ajuntai-o no meu celeiro O 37, e ele respondendo, disse-lhes Quem semeia a boa semente é o filho do homem O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino E o joio são os filhos do maligno Amados, o joio pode viver com o joio? O joio pode viver com o joio Só que o joio, como representa as coisas más que há nessa vida O joio significa perdição O joio com o joio vai ter o que? A contenda, as intrigas, os problemas Todo quanto é tipo de problema relacionado a coisas más Está relacionado ao joio O joio parece com o trigo? O joio parece com o trigo A Bíblia diz que o joio cresce mais que o trigo Ele é até mais bonito que o trigo Mas não é trigo Quem é o trigo então, pastor? O trigo Sois vós, a igreja do Senhor Que representa o trigo E João 5,16 diz Não fosse vós que escolheste a mim Mas eu vos escolhi a vós De que forma? O dia que alguém pregou o evangelho Para o seu pai, para a sua mãe ou para você Ou até mesmo estando enferma em um leito Chegou lá o obreiro, o missionário, o pastor Ou até mesmo um simples Pessoas que tem Cristo no coração Pegou o evangelho E através daquela pregação Você foi curada Você foi curado Daí Você entregou para Jesus e resolveu Estar na casa do Senhor Ou até mesmo Seu vizinho te deu um panfleto Ou você escutou na rádio Um milagre que Deus fez em sua vida Você foi até a casa do Senhor para servi-lo Olha, eu vou fazer uma pergunta para você Meu amado ouvinte Você se sente semelhante ao trigo? Sim? Pois bem Trigo, quando ele é colhido Ele é peneirado Quando o trigo é peneirado É tirado as impurezas do trigo É tirado as pedras Os insetos É tirado os galhos secos É tirado a areia Tudo que não servia É tirado Principalmente O joio é tirado do trigo Aí quando o joio é tirado do trigo O cristão Ele fala Oh Jesus Estou sentindo falta Daqueles amigos Cadê aquele pessoal? Eu ia lá na balada Tomava cervejinha Eu Estou meio triste Será que é prova? Mas na verdade Não está fazendo falta Isso aí irmão Já é o processo Do Espírito Santo de Deus Trabalhando na sua vida Para que você dê bom fruto Aí quando está tudo bem Que você falou O trigo foi peneirando Começou um pouquinho de prova Mas o trigo só peneirando Não serve O trigo tem que ser quebrando Para tirar a casca Então depois de peneirado O trigo é quebrado E quando o trigo é quebrado Ele é retirado da casca E quando um tira a casca Que ele é quebrado Ele fala Jesus tem misericórdia Não vai ter mais tribulação O patrão já está olhando torto Querido mandar meu marido embora O carro quebrou Eu escrevi propriedades Exclusivas de Jesus No carro E ele quebrou Tem que vender agora E já começa as provas Eu fui lá na fila do banco Demorou meia hora E quando chegou a minha vez Pulou na minha frente Daí quando aquele saiu Chegou o outro Disse que tinha mais idade Tinha preferência Aí quando chegou no gerente Ele não queria me atender Eu olhei para mim Falei Jesus Eu estou feia Ah estou feia Estou numa arrumada O jovem na igreja Fala Ah eu estou feia Eu não vou no namorado E a jovem Ah eu também estou feia Porque eu não vou no namorado Meu querido irmão Você querer ser modelo Na frente do espelho Igual o irmão fala Ah eu vou quebrar esse espelho Quando eu me olho Eu não aguento Mas se você querer ser modelo Isso não é nada Você é muito mais linda que isso Porque você é imagem E semelhança de Deus Então você é muito melhor Que isso aí Aí você fala Oh Jesus Que benção Mãe começa aquelas provas Aí você fala Eu fui peneirado Fui quebrado Então está bom Jesus Está tudo bem Não, não O trigo foi quebrado Foi peneirado Mas para que ele vire Uma farinha bonita Para que seja feita A massa do pão Ele tem que virar trigo Meu irmão Meu irmão Aí O trigo para virar trigo O que tem que fazer Com os grãos Ele tem que ser moído E quando o trigo E quando o trigo é moído Ele vira aquela farinha linda Branca Para fazer o trigo Oh Jesus Tem misericórdia Eu já fui peneirado E quebrado Agora está sendo moído Mas quando está sendo moído Já está O processo do Espírito Santo De Deus na sua vida Num estágio bem avançado A costa já é digna Da glória de Deus Aí Quando o trigo é moído Ele precisa ser preparado Para a massa do pão E quando colocado Os ingredientes Ele é Amassado Mas você saiba Que quando você está Amassando ali o pão Você já está sentindo O poder da glória Do Espírito Santo Trabalhando na sua vida Na vida da sua família Oh pastor Mas E o meu marido Meu filho Minha sobrinha Minha filha Que ele é joio Está dando problema Não Não é joio É o trigo Que não foi plantado Em boa terra Foi plantado No meio do pedregal Foi plantado No meio dos espinhos Mas Jesus Pode consertá-lo Ele pode consertá-lo Basta você crer O que vai Na massa de pão E de todos os ingredientes Vai a água Vai o óleo Vai o sal Em João 6,35 Jesus falou Eu sou o pão da vida Aquele que vem a mim Nunca terá fome E aquele que crê em mim Nunca terá sede Em Mateus 5,10 Ele disse Vós sois o sal da terra O sal da terra O sal temperado Não o sal insípido Que não tem gosto O sal que não tem silêncio Nenhuma O sal temperado Assim deve ser o cristão E em Salmos 23,5 O salmista diz Unge a minha cabeça Com óleo Meu cálice E transborda Oh glória Que palavra linda Hermoso Você tem que dar glória a Deus Qual a função sua Do trigo É glorificar o nome Do Senhor Jesus Hoje As igrejas de hoje Não estão ensinando mais Que nós servimos a Deus Porque nós herdaremos A vida eterna Mas A nossa função é Glória Glória Aleluia Glória a Deus Hoje as igrejas por aí O que eles estão ensinando? Você Como comprar um carro Como adquirir uma casa Como ser próspero Na vida financeira Mas eles não pregam A vida espiritual Eles estão esquecendo Que tudo É baseado em nome De Jesus Para a salvação Das almas E o mundo Já é um maligno Tem de bom ano Eu venci o mundo Assim disse Jesus Certo? E daí Veja bem Quando está amassando pão É como o oleiro amassando o barro Que barro? Aquele barro do brejo Aquele barro puro Quanto mais liga tiver Melhor é o vaso Mas às vezes O vaso Está sendo feito E ele trinca Tem que começar outra vez Aí o vaso está lá descansando Está pronto O oleiro vai Alisa por dentro Por fora Fica bonitinho Aí quando bota no forno O que acontece? O vaso trinca Vaso trincado Para o azeite? Não Vai vazar E o que Deus faz? Conserta o vaso trincado Conserta Desconserta Não Deus faz um vaso Novo Deus não conserta Vaso trincado Amados Deus faz um vaso Novo Vaso novo Para encher do azeite Do Espírito Santo de Deus Oh pastor Mas e a prova? Olha Em Jó 42.10 Dizia O senhor acrescentou a Jó Outro tanto em dobro A tudo quanto Dantes possuía E Jó foi muito abençoado Porque ele creu em Deus Ele teve paciência Ele perseverou em oração Ele não desistiu Nem blasfemou Mesmo que o inimigo Tentou prejudicar Jó Deus estava com Jó E Jó foi vitorioso Ainda lembramos Daquela passagem A viúva Procurou o profeta Eliseu Parece que viúva de Obadias Do profeta Obadias Que tinha falecido Obadias Aquele que sustentou Cem profetas Que estavam sendo perseguidos E Obadias os ajudou Mas quando ele faleceu A viúva passou Por uma fase difícil Ela procurou o profeta Eliseu Eliseu Eu estou endividada Estou querendo levar meus dois filhos Para pagar a dívida Eu não sei o que fazer Oh tem misericórdia O profeta chegou lá E falou Mulher O que tu tens aí? Tudo que eu tenho Isso está no livro de Reis Segundo Reis 4 Tudo que eu tenho É essa botijinha com azeite Pega teus filhos Pega mais pessoas Junta todos os vasos que tiver Todos os vasos Traz aqui para minha casa Traz aqui Traz aqui Vai juntando vasos Vai juntando vasos E foram juntando vasos Mas só isso E tinha bastante É tudo que conseguimos Eliseu O profeta Pegueu a mão Começou a orar E foi enchendo de azeite Os vasos Os vasos foram enchendo de azeite Os vasos foram enchendo de azeite Foi enchendo de azeite Foi enchendo de azeite E todos aqueles vasos Foram cheios Só parou o azeite De transbordar Quando Não tinha mais vaso E o profeta disse Para a viúva Você paga as suas dívidas Com este azeite E o que sobrar Você viverá Com a sobra Deu para ela viver mesmo Então Irmãos Quantos vasos Você já trouxe Para casa Quantos vasos Você já convidou Para a casa do Senhor O teu vizinho A tua vizinha A tua amiga A tua amiga Do escritório O teu patrão O teu colega De oficina O teu colega Do esporte Quantas pessoas Quantos vasos Você já chamou Para o Senhor Olha irmãos Eu não estou aqui Levando a palavra Porque o Benigrão Pegou Não estou aqui Porque o Gunnar Ving Ou o Daniel Berg Pegou Nem porque o pastor Osmar prega Eu estou aqui Nesse momento Porque o Espírito Santo De Deus Pediu para que eu pregasse Porque Jesus Seu pregado na cruz Para salvar a tua vida Amém Que Deus te abençoe Meu irmão E dê muitas bênçãos Gloriosas Em toda a sua família Que cure Que saia Que dê dons maravilhosos Que batize com o Espírito Santo E que a vida material Prospere também Mas juntamente Com a espiritual Um abraço a todos Os amem Cristo Vem mais